Fala pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, eu estou aqui de volta com o Servinício Dai Hoje estamos nos dias 138 cara, e dia 140 aí a gente vai ter a nossa vigésima lua de sangue Eu ainda não arrumei a base lá, falta consertar a base E cara, muito trabalho lá pra consertar aí, uma base grande, muita manutenção, muito ferro, aço, vou gastar né E eu estou fazendo munições aí, pra gente poder ter bastante munição de 9mm Que é a que mais eu devo precisar, tá Eu botei aqui uns coletores de orvalhos, na verdade aqui embaixo eu botei Pra gente conseguir ter bastante cola Eu acho que eu vou botar mais ainda, tá Pra aproveitar esse espaço que eu estou tendo ali, né E até estou fazendo cola, deixa eu ver se está pronta Aí ó, 70 colas E a gente está fazendo modificação Eu já botei em tudo, acho que eu já vendi também Exatamente, vendi tudo E olha só, estamos com esse baú todo cheio de duques, essa caixa E essa caixa aqui foi o que eu consegui ontem Vendendo os duques lá A gente está fazendo ferro Chumbo e revestimento E revestimento, pontas de bala e revestimento As comidas aqui ó, eu tive que tirar os buffszão daqui E eu botei nessa caixa aqui agora Que deixou demais, então eu botei pra cá E hoje eu vou voltar ali pro rug Só que dessa vez eu não sei, acho que eu vou pro rug lá Aquele rug lá do canto lá Porque a gente tem dois rug aqui, né A gente tem o rug aqui do lado da base A gente tem daí o Bob logo em seguida Daí tem o outro rug lá longe E a Jane, eu acho que eu vou pra esse rug aqui Que a gente começou a fazer missão categoria 6 com ele Então eu vou continuar fazendo com ele Porque ali perto dele que estão as missões, sabe Lá em cima Eu vou pegar o caminhão aqui E a gente vai pra lá de helicóptero, cara É, melhor Homem de helicóptero, só vou marcar aqui no mapa Pra não me perder E vambora lá, pegar uma missãozinha lá pra gente ser feliz hoje Vamos ver aqui ó É, tinha que comprar filtro Eu vou deixar pra pegar depois essas coisas Aí ó, a missão dele é tudo perto Só deixa eu conseguir enxergar melhor Que tá difícil Ó, infestados Tudo infectado categoria 6, né cara Eu Eu achei que até 5 a categoria Eu não sei se eu tô enganado Pô, Vanity Tower eu não quero, cara Crack Book Cari Residência até Não seria ruim Red Mesa com o Paulo fizemos esses dias Eu tenho um trabalho Vou pegar a Cari Residência aqui Residência da Cari 800 metrinho Vamos correr pra lá o mais rápido possível Final de contas Já são 11 horas da manhã, cara Essas missões estão com a tendência de demorar Vamos ver se eu consigo passar aqui Sai filha Olha Vamos ver se eu consigo passar aqui sem Sem me estourar tanto Essa cidade tá cheia de gente Tem bastante prédio aí Tem bastante fábrica Uma cidade arregada Pra fazer missões Ainda bem, né cara Ainda bem que eu tenho Aí, vamos tentar cortar caminho aqui O carro, meu carro ia levar rápido Porque eu tô apertando o Shift aqui Eu não, não uso Aqui, ó Cari Residência Eu não uso mod não, cara Esse jogo aqui tá bem Vanilla Parar aqui, ó E já vamos tocar de ficha, velho Vamos beber as paradas Essa aqui é dificuldade 5 Pegamos aí Já tem que subir aqui Provavelmente Tem um urubi ali Abre aqui Vamos acender nossa luz, né E vamos lá Eu vou Vou tentar pegar as camas Deixa eu ver Acho que eu vou deixar os Master, nós não estamos alone Ah, essa aqui não é a cama Não é uma cama Aqui, ó Esse é o Filha da mãe Vai ficar mexendo o saco aí Oi Oi, oi, tchau Então, vamos pegar latão Então, vamos pegar latão Nas portas Tá, vamos pegar Pegar as camas Que devem eu pegar Um quadrinho ou outro Acho que eu vou pegar também, né Sou filho de Deus Mas vamos tentar seguir A missão aí Eu fiz a outra missão Toda atravessada, né É que eu não sei, cara Eu nunca fiz missão no outro Não lembro daquela missão Na corrigidoria lá Ó, o chuveiro, cara Eu acho que ele Deixa eu ver aqui, ó Ele vem o chuveiro Se eu reciclar Ele vem ferro, só Mas aí eu não quero Uh, seu piranho Usa o olhinho vermelho Ui, mais um piranho aqui Porra, cara Perdeu Precisa atirar na televisão Então, essas camas aqui estão zoadas, né Não é a cama que eu quero Tudo bem Cagaço Ó, essas portas Depois eu vou ter que pegar Essas portas que estão lacradas aí Acabou? Tá Tem computador Eu podia pegar o computador Mas deixa Calma lá, rapaziada Morreu Morreu Vamos fazer correndinho Ó, essa aqui, ó Essa aqui já vem latão, ó Vem latão e vem pedra e cano E não sei se vem chumbo também Então, as pias Eu sou menino Cara, eu vou abrir isso aqui Vou abrir isso aqui Vou pegar já um latão aqui Vou pegar já um latão aqui Oi, tia Vamos dar um furtivo em você Ó, espiriguete, ó Espiriguete, ó Acordei espiriguete Fechou? O que que tem aqui? É um latão aqui? É um latão aqui? É um latão aqui Sério isso? Treta, caos Tem uma porta trancada Tudo bem Tô cansado desse sanduíche aí Acho que esse sanduíche Eu uso pra fazer kit, né Só que Eu acabo pegando bastante kit Vou comer uns batatão Come aí, deixa eu jogar fora isso aqui Nossa, quanta coisa aqui Tá, eu tô cansado de jogar fora Vamos pegar e depois eu faço Calma aí, galera Agora eu tô fazendo a limpa aqui Vocês estão atrás dessa porta? Calma aí Ah não, tá aí Tu é a Kari? Da residência da Kari? Eu vim daqui, não Trancado, ó Vou quebrar Tá, calma lá Ó, isso aqui vem polímero Muito bom Vou quebrar Dá pra descer Vamos abrir essa passagem aqui Que é a porta de cá Ótimo Tudo se comunicando Ó, frinho Vai vir o que? O milho Não, é uma retinha É uma retinha, rapaz Ih, cacete Abriu alguma coisa Vamos pegar essa televisão Já que eu tô com a ferramenta na mão O que que abriu aqui? Será que abriu aquela porta que eu quebrei? Essa aqui, ó Pode ser que sim Tá, eu vim lá de cima Tem a escada Pra descer Mas tem essa região aqui, ó Cadê? Que também desce, né? Isso aqui vem polímero? Oi, é, BN Agora eu não sei Eu desço aqui ou desço aqui? Pela escada Ah, violenta Bande de violentos Ui, cagaço Chega que tinha gente ali Bicho tolo Tuxar o pau aqui, velho Tuxar o pau Não tem segredo Vamos pegar Ah, aqui eu já tô entrando na área Preocupante Vamos pegar as caixinhas Vamos pegar Vamos pegar as portinhas Delícia Polímero Isso aqui também dá polímero? E papel, né? Mas é tão pouquinho Eu queria mesmo Sabe o que? Eu queria pegar pneu, velho Pneu vem muito Polímero O pneu Uh Subi de nível É isso aí, raparigo Beleza Aqui é aquela descida Do outro lado Se comunicou então também Tudo comunicado Dá pra pegar essa pia, hein? Lá estão Não é muita coisa, mas vem Mas deixa eu ir passar você, né, porta Tem alguma coisa aqui atrás? Não Então fechou Vamos adiante aqui Pela um cardáver Oh, porra Abriu a porta aqui Ah, meu Deus Filha da mãe Tirei só de ódio mesmo Oh, velho Tô ouvindo alguém aí Tomou na cabeça Então Agora vem a hora De fazer a limpeza Comer um batatons Jogar fora as predas Vamos consertar isso aqui E é isso aí Olha isso Tamo junto Ui Pezinho dele mexeu Vocês viram? Entendi Vamos ter que descer, né? Vem policiais aí, né? Eu sei Olha lá Tem um lá já Vou dar um furtivo nele Sai, 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 sai Sai, sai, sai Bicho chelento dos infernos Bicho escroto Aqui tá destrancado Ó, esse aqui também vem Polímero Vem doze Esse aqui também vem um pouquinho O bebedor também vem, ó Quatro polímero E aqui Isso aqui vem peças elétricas Se quiser pegar tá aí de graça Só pegar até o microfonezinho Estrevelizão Estrevelizão aí, ó Pronto, 76 peças elétricas só Na brincanagem Aqui também vem, ó Tudo peças elétricas aí Vamos pegar a arma aqui que eu tô com medo Tchau pra tu Vou voar no carro logo Vou ter que usar a Maurícia Só que a Maurícia não Já tá ligado que a Maurícia Ah, tá meio duvidosa, né? Infelizmente O que é isso aqui? Ô Maurício Tô aparecendo na minha frente Hum Ui, quanta gente Certo na cabeça dele Cristão do céu Credo, cara Orelhudo Pronto Tô com a serra não Vou pegar tudo o seguinte, ó Pronto Acho que É, até essas caixas dão papel Olha quanta coisinha Quanta coisinha, irmão Ah, vou arrebentar essa porta aqui Certamente Vou comer uma batata Que eu já tô ficando com fome Livros Cadê o livro do Do negócio lá da Da parada, hein? Carne falsa Ensopada da carne falsa Cadê? Chegando a hora de ir pro carro Precisando de ficar cheio Isso aqui desce pra algum lugar, não Ih, raparigo Tem gente lá Isso aqui também vem Polímero Só que é tão pouquinho Que eu nem Eu acabo deixando Uh, rapaz Que caiu aqui Potássio Tá, Maurício Vou ter que deixar uns negócios em ti aí Vou priorizar Deixar Livros Certo Acho que as peças Também E Eu acho que é isso Essa comida eu não quero Isso aqui eu posso beber Tá, é isso aí Vamos fazer a última empreitada Olha lá, tia lá Mas a última empreitada Aqui eu vou pro carro Guardar essas coisinhas Porque tá difícil Cara, eu Eu Arrombei as paredes Pra vir até aqui O caminhão E eu tava no andar de baixo Eu nem me liguei E encontrei uns caras Olha só Arrombei Arrombei Daí aqui eu já encontrei a saída E eu vim No andar de baixo Daí aqui eu encontrei uns caras Aqui, ó Escondidinho Pra me matar Eu Eu vim arrumar uma entregada Pra eles Porque eu sou violento Vamos continuar aqui É Tá Aqui são as tias, né Como aí Eu vim pra cá Daí eu achei as tias aqui Ah, tá Daí tem que subir aqui, ó Ô, diabo Vou cair Ah, aqui é aquela passagem Que eu vi Que tinha uma grade Que eu até falei Que diabo é isso Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não tem espadinha não, cara Não tem espadinha Vou gastar tudo Que eu puder gastar Que palhaçada Me dá essa água Me dou só água Pega Comidinha Preciso de comida Não precisa não ficar com Com fominha Vou pegar essas coisas Vamos, hein Tô com a serra na mão, né, cara Quero pegar Quero pegar essa Essa bombona d'água Aqui, ó E essa aqui em cima Também Pronto Pois bem Pois bem Veremos Isso Ah Aqui é o lugar que eu já fui Tá, beleza Vinha pra cá Pra cá Eu tô touchando Na Ponto Quatro Quatro Olha Ah, vou pegar rapidão Aqui Só quero Você Só tô achando Ponto Quatro Quatro Pra nós Depois Trocar E pegar outra Vai vir galera Aqui que eu sei Vem lá de trás Tô ligado É, eu sei que vocês vão vir Não pula Não pula Não pula Eu pulo Pulo Não pula Sossega Sossega Aí Onde já se viu Aí Café Genético Um Rango Rango Vamos lá Podia pegar Essas Essas Freezers Né Ah Uma corda Aqui Ah Eu lembro Que essa corda Eu fiquei Embabacado Ali Não sabia O que fazer Né Vocês lembram Primeira vez Que eu fiz Missão Aqui Que eu não lembrava Eu não vi A corda Vou carregar As armas Que eu não sei O que vai vir Aqui Oh piranha Oh meu deus Comem Aí Aí Se cura Se cura Se cura Se cura Caio 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 Estão calminho Nada Nada se comparando Na missão de ontem De fato Aquela missão Na corrigidoria Tava o pau Impressionante Fiquei duas horas jogando Só pra fazer aquela missão Tem que começar a fazer Ah, quase esqueço De pegar o armário Comece a fazer armaduras E itens com essas paradas Tem ninguém aqui? Ah, então é só passar a régua Olha Tô vendo ali Morreu Morreu Sai Vamos lá Um treito pela frente Dai, não dá, né? Daí não dá, velho Veio o cara portado pela frente Pelo lado Pelo outro lado Pô, fizeram um surubão comigo Tão vindo da porta? Onde é que veio esse cara, velho? Ah, tu tá aí Muita ladruagem Meu Deus Quanto milho Galera Que é Pissurado nos milho Ó, já encheu de novo Vai, come Tá precisando Precisando de comida e... E água, né? Verdade Não tenho nada pra beber Tem um energético aqui Vamos ver esse energético Nunca bebo Fico guardando Depois nunca uso Ô, Tanso Por que que eu fiz isso? Pegou madeira? Não era pra ter quebrado Vidro? Não quero Como é isso? Vamos ter que conversar aqui Um minuto Tentar julgar os livros, né? Fazer aquele lance Tá? Depois se tiver mais alguma coisa Eu... Deixa eu ir pra você Vou usar a 762 Tô com... Tô com munição dela Então vamos de AK Vamos de AK-47 O que que tem aqui? Nada, né? Só um esconderijo Do grande Do grande, otário Hum, corpinho, ó Eu queria aquele corpinho Tem sensação De que eu tô deixando Olha, olha a fila Que eu vou dar ali Ah O cara passou reto, bicho Carrega, Jesus do céu Amado, Cristo Senhor Me machucou, cara De novo Só tomando lã Aqui Olha Tá vivendo, cara Eu tô tomando lá Ah, lavação Peguei tudo Depois eu vou reciclando Fazendo pano E... Olha Uh Level nível up Vou pegar isso aqui Polímero Esmaquininha Não vem polímeros Mas vem peças, né? Vou pegar também Aê, garoto Ah... Vitamina Essa vitamina dá comida, né? Então vou levar Pereda Não quero Eu vou tirar algumas coisas aqui Reciclar isso aqui também E deu Eu tenho bastante coisa no Maurício E eu vou continuar botando A gente fazia limpa aqui Acho que só tem uma saída, hein? Que é aqui Essa porta E essa porta Tô jogando tudo na Maurício Que eu tô com preguiça De ir lá no carro Vamos ver até onde Eu vou conseguir fazer isso Isso aqui vem polímero? Acho que vem Vem dois polímeros Aham Tá É, tem um Tem uma parada ali pra explosão Aí Ah, eu não vou pegar não Não vou pegar não Tem que acelerar, velho Trancado Tem alguém ali atrás Eu tô vendo Olha lá Toma Toma Bracinho, bracinho quebrado Quebrou o bracinho É otário Eu vi o brilho Da tua radiação Tá feio o negocinho Bom, vamos jogar fora Vamos jogar fora os negócios Vou comer isso aqui Nunca vi Ficar com tanta fome Nas missão, cara Eu acho Que é o efeito Que é o efeito Do elixiei Eu comi até o O bar que eu peguei Oi Sai Ó Ó Ó os bracinhos Credo Ô galera Já era Essas paradas Nunca dei nada Boa, né Nunca vi Isso aqui eu vou querer pegar Veio um pouquinho De osso E já tá valendo E olha Tá Deu Isso aqui vem o que? Ah, vem polímero Seis polímeros Essa lona vem polímero também Dezesseis Nosso destino é pra cá Isso aqui é uma escada? Não Trancado Ih, rapaz Sai Fora Mudo rapidão Charles Bronson Meu irmão Mudo rapidão De arma Já Trouxe De vocês Tudo Uh Começa Corpinho Deixei algum corpinho pra trás Eu quero pegar Corpinho Agora eu vou tá com cola, né Com água, aliás Então eu preciso de osso Tem alguém aqui dentro Ali, ó Ai, meu Deus Sofri uma raladura, né? Meu O corno Pra ralar o Quinto dos infernos Quase ficando sem kit Tem um kit só Trancado Trancado Os cara caem do teto Eles vêm de cada lugar Aqui Meu pai Pega isso aqui Vem três Come isso aqui tudo Vem três polímeros daquele bebedouro Não é tanto Ih, rapaz Quando tem botão Tem a morte Vamos encher tudo aqui Que a gente puder Maurícia Tá isso aí? Tu tá bonito hoje, hein? Maurícia Obrigado por elogiar aí Pra Dar valor aí Tu tá Hoje Tu tá bonito aqui Vamos tirar isso aqui Então agora Cara Bom Primeiro Eu tenho que tomar Elixir aqui Aí Aqui Já tinha acabado Segundo Talvez Eu conserte A K E Talvez Eu vá de escopeta Tá lá Atrás No peito Ah Eu acho que aqui Esse cara Vinha com aqueles outros Que eu Que eu matei Que eu falei Que eu achei Que eu tava abrindo um buraco Pra ir pra Tá abrindo um buraco Pra ir Ah, meu Deus Eu viro aqui dentro Ó Morreu, né? Eu abri um buraco Eu tava indo Pra Pro carro Tá ligado? Eles devem ter Por isso que só veio dois Deve ser quatro Ui, olha quanta gente Na cabeça Na cabeça Na cabeça Cabeça Na cabeça Na cabeça Tem mais um botão aqui Uhum 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 Caixinha roxa, rapaz É aquela que eu adoro Tá, não vou pegar os itens agora não Vou deixar ela pegar com buff Oh, vamos Vamos debulhar aqui Vamos debulhar Vamos fugir agora Vamos fugir 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 Até onde dá Oh, meu Deus do céu Sai da minha frente Ah, meu Deus do céu Jesus fucking Christ Man Tem que achar um lugar Outro aí pra ficar Aqui em cima Aqui em cima Ai, meu Deus Sai daqui Boluco Sai daqui Boluco Ui, ainda bem que eu achei que o canto é quem é Porque senão ia ver Jesus Cristo Morre, boludo Morre Tem uns caras lá Para de bater na caixa Olha lá embaixo Morre, morre Morre, morre Morre, morre Aê, rapaz Volta comerciante Não vou conseguir entregar hoje Porque já é nove horas Aqui é nossa saída Volta ao comerciante Sensacional Muitas armas Muitos itens Do balaco Baco E o loot Que eu acho que o cara Olha, ele detonou essa caixa aqui Ui, eu achei que o baú Tava detonado Mas não, tá ali o baú Ele detonou essa caixa Que ele tava batendo nas caixas E a caixa é rosa Dá um beijinho nela Cara, vamos ver se Se, o que que eu faço agora Agora eu não sei Tô com o elixir De eu poder mudar o óculos Então E mandar um ocular para a mente Daí vamos pegar as coisas aqui Que eu não peguei desse lado E vamos pegar o lado do loot Missão boa essa da Karen Não é tão comprida Que nem a outra E ainda veio a caixa rosa Ainda bem que dá uma Abre um Uma saída bem perto Aqui do carro, né Eu parei na garagem Por sorte Daí eu vou descarregar a Maurícia Evitar que Ter qualquer problema Com ela aqui E vamos ver aqui Como é que eu tô Ainda tenho Tenho o elixir Tenho o ocular E tô de óculos Tá Aqui é a garagem Acho que eu não peguei Os itens aqui ainda Não sei De qualquer forma Eu tenho que vir pra cá Eu peguei todos os armários Ô diabo Que porra é essa? O cachorro aí Vocês ouviram? Ah, eu tô ouvindo? Parece que tá aqui do meu lado Ó, deixa ele quieto aí Maurício Come here É Tá, eu tô com o colato Vou pegar aqui as munições A bolsinha Itens de socorro Ó, a caixa quase destruída aí Pô, eu peguei Todos os armários De elétricos aí Então Maurícia, vem aqui Deixa eu só pegar minha arma Que agora eu quero pegar a caixa Que eu adoro Vou só consertar esses itens E reciclar esse aqui E deu Esse aqui também dá pra Consertar Bom, começou já Esse aqui dá pra Consertar também Torreta robótica Vou vender essa torreta aí Eu faço uma level 5 E... Nossa, beleza Olha só Isso aqui que é vida Hã? Recheou meu... Meu inventário, velho Impressionante Mapa do tesouro Quantidade de munição que vem Me atrevo a dizer Que essa quantidade de munição Repôs tudo que eu gastei Que eu vou pegando E vou gastando, né Ah, esquece, Maurício Vamos concentrar aqui Bom que eu tô perto da minha casa Posso ir pra minha casa E ainda arrumar a base Da Luta de Sangue Até o comerciante Acordar amanhã Duas armaduras Level 6 Pra gente vender E botar modificação E vender Mais munição Um conjunto de torretes Despingaram É mole Ou queres mais Tá Vamos subir Vamos ver se essa galera Tá aqui perto Aí, ó Parece que estão aqui do lado Tem um bolhudo lá E um piranhudo aqui Bolhudo me viu Bolhudo me viu Tá, piranhudo É, não sei Acho que essa galera Tá em cima Quero que se dane Vamos concentrar aqui No meu inventário Repleto de modificações Aí, ó Posso pensar Não tinha modificação Ah, não Posso pensar em botar Essa modificação Aqui, ó Até, ó Economizar um espaço Maurício Maurício O que você tem Você tem Muita coisa Vamos ver tudo que veio Tentar deixar no Maurício Os livros aqui Vamos separar os livros Deixa eu pegar Eu deixo no carro O que é importante Tipo munição Beleza Isso vem Tem mais livro aqui? Não Tem modificação Coloque em casa Essas modificações Vamos guardar Isso aqui Pá É, ainda sobram As coisinhas aí Na minha bag Foram os livros Do Maurício Cara, veio bastante punição Essas missões São as que eu mais gosto Eu acho Não são muito extensas Essa caixa rosa aí Puta merda É muito boa Veio mais itens Que a caixa azul Sensacional Bom, pessoal Olha só Eu vou ficando nessa Eu vou pra minha casa Agora Que está aqui Deixa eu até fazer uma Não Como é? Se eu vou não Marcar ponto Quantos quilômetros Tá daqui? 3 quilômetros O que foi, Maurício? O que você tá vendo? Não Alguém vindo aqui? Ah, que dano Não quero nem saber Só vou pra minha casa Vamos guardar esses itens Amanhã a gente volta Entrega a missão Eu vou Eu tenho Eu preciso muito Muito mesmo Arrumar minha base De luz de sangue De luz de sangue Não sei com o carro Da polícia Não Preciso muito Arrumar minha base De luz de sangue Porque Hoje dia 139 Então Tem uns dois vídeos aí Pra deixar ela pronta E eu vou tentar Fazer isso um pouco Hoje à noite Então a gente volta Entrega a missão Com calma Eu pego mais uma Tal Então eu fico arrumando a base A gente faz isso um pouco Juntos também Não sei Vamos ver Beleza galera Obrigado pela companhia Pelo apoio Pelos comentários positivos Fico muito satisfeito E contente Feliz de mim Empolgo demais Olha Um posto igual o meu É Acho que é O posto onde eu fiz Minha base Massa cara Fico muito feliz Por ter a companhia De vocês aí E poder contar Com vocês sempre Pessoal Faz toda a diferença Vocês assistirem Os vídeos Participarem Ajuda demais O canal É essencial Pra mim Ter a companhia De vocês Beleza Se vocês tiverem o tempo aí Deixa o like aí Nesse vídeo Pessoal Se inscreva Se você não é inscrito Também Eu agradeço Muito mesmo Então é isso Eu vou ficando nessa Esse aqui Foi Seven Days to Die E até o próximo